Oi pequeninos Oi pequeninos Tudo bom com vocês meus amores Porque comigo está ótimo Comigo está maravilhoso E no vídeo de hoje gente Vai ter um vídeo muito legal Que vocês me pedem muito né Vai ter minha rotina da noite Porque as minhas Primas E ao esquecer o vídeo deixe muito like Se inscreve aqui embaixo Meu nome no Instagram Meu nome no Instagram É anatracho84 E siga em teu coração Que eu sigo todos de volta E deu crescer também É, cai por você Então chega de bababá E vamos lá Vamos lá Gente eu estou aqui na minha tia Vou embora amanhã eu acho que não sei Olha essa Siga muito Mulher o que é A Nicole Olha aqui Mulher o que é Mulher o que é Tá por nós Não é nem teu coração Para Eu não vou mais falar contigo Eu vou achar para você Nossa A minha vida bateu 10 milhões Toma Gente eu vou com essa roupa aqui Super Que tudo Tá A minha vida bateu Esse é o look da K1 Esse é o look da Hesla Besta né Esse é o look Tchumaka tomate Gantini Esse é o look da K1 Da menina Que tudo Dela E é isso gente Eu já dormi na casa Olha o princípio Gente eu já vou dormir na casa da Kalani E quando a gente estiver dormindo Eu mostro para vocês Eu já dormi na casa Meu cabelo solta Meu cabelo solta Meu cabelo solta Gente a gente está aqui né Kalani E a Nicole ia dormir com a gente Mas só que não deu certo Porque a mãe dela não deixou Ela perguntou para a mãe dela Ela não deixou Aí depois a Kalani foi perguntar Aí ela deixou Ela não quis dormir com a gente Não sei porquê Mas enfim gente Já já a gente vai dormir Porque a gente está com muito sono né mulher E eu estou com essa roupa aqui Como vocês já sabem A Nicole está com essa roupa E gente eu vim E vocês estão perguntando Nossa por que você está em Paracruz Gente foi do nada Do nada Meu pai ele falou assim Eu não quero de se arrumar Que a gente vai parar Aí foi do nada Eu não arrumei Mas no outro sábado Eu vou vir aqui E vou gravar Gente vai ser muito legal Porque vai ter um monte de gente O Kalani vai estar lá né Tô brincando O Braia O namorado dela O Braia assiste mais coisa Você já assiste Braia a Kalani Ela gosta de você tá A Kalani vai estar lá Obrigado.